E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon do Jogando Muito, trazendo mais um vídeo de SimCity aqui no canal para vocês hoje. E o vídeo de hoje é um vídeo extra, tá? Eu não vou fazer especificamente a cidade, a Trindade lá, que é a nossa cidade turística, que agora estamos com o parque, né? Vocês viram no último vídeo, ficou lindão o nosso parque. Também a gente colocou os nossos trilhos de trem lá, né? A nossa estação ferroviária lá em Trindade. E o vídeo extra é justamente para que a gente consiga levar turistas para aquela cidade e também para corrigir alguns problemas que estão acontecendo aqui na região. Como, por exemplo, aqui no Vale do Norte está faltando carvão. Eu não sei por que, se aqui é uma cidade que tem carvão. Eu acho que em Rio Claro também tem carvão, então talvez isso ajude a funcionar a Vale do Norte com carvão. Vamos ver. Tá bom? Mas eu também gostaria de conversar outras coisas durante o vídeo com vocês, outras coisas importantes que são sobre o canal, tá? Mas a gente vai conversando ao decorrer do vídeo sobre isso, tá bom? Vamos carregar a cidade aqui. E eu estou gostando demais do apoio de vocês. Vocês estão mandando muito bem aí nos comentários, nos likes. Estou gostando demais. Que bom que vocês estão gostando. Isso me deixa super feliz também. Finalmente um jogo, uma série que vocês estão gostando bastante, né? Quantos dias que a gente não via essa cidade aqui, né? Tá, deixa eu ver. Por que está faltando carvão aqui, cara? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu tirar, ó. Isso aqui é vender as cidades vizinhas. Essas coisas aqui que eu não fiz. Não tinha feito antes, né? Isso eu já devia ter feito há muito tempo atrás. Ó. Tirar todas essas opções de vender a cidade vizinha. Isso aqui também, ó. Porque senão a gente não vai conseguir fazer nada. Aqui, ó. Faltando armazenamento de carvão. Deixa eu ver aqui uma coisa. Estou exportando. Estou exportando carvão. Tá, mas eu posso usar localmente também, né? Tá, deixa eu ver o que mais que temos. Deixa eu ver pra cá. Esse daqui é só minério, né? Tá, minério a gente pode exportar. Não preciso usar localmente agora. Eu vou precisar usar ele localmente mais pra frente, que eu vou começar a produzir aqui. Aqui já é uma cidade de minério, né? E consequentemente, então, é uma cidade de ligas. Porque eu produzo carvão e minério aqui e eu consigo produzir liga, né? Metal. E aqui provavelmente, então, vai ser a cidade produzir processadores e TVs pra gente conseguir produzir a arqueologia na Grande Obras, tá bom? Ali no centro da região. Tá, deixa eu ver o que mais. Então, tá. Eu vou, então, usar localmente esse carvão. Deve ser por isso que ele tá reclamando que não tem carvão na cidade. Porque, olha só, a extração aqui tá alta, cara. Teoricamente, está alta. Oita. Ó, aumente a eficiência da mineração de carvão e poluição com este poço futurístico de carvão. Olha que legal. Isso aqui é da nova expansão, né? Do Cities of Tomorrow que eu comprei esses dias aí. Ah, mas eu tenho que colocar uma série da Omega Co. Eu não vou colocar isso não, cara. Não nessa série, tá? O pessoal pediu bastante também nos vídeos aí o negócio da Omega Co. Eu não vou colocar, eu acho, aqui nessa série, cara. Eu vou esperar pra... Eu vou colocar pra... Como que se diz? Mais pra frente eu vou começar daí uma série focada em Cities of Tomorrow daí, tá? Então vamos usar localmente. Não tem como escolher. É, tem que usar local, cara. Porque, né? Daí não vai mais faltar carvão. Tá, bombeiros. Estão reclamando do bombeiro aqui. Aqui já tá no máximo. Tá tudo no máximo, cara, aqui nessa região, na real. Aqui tá produzindo bastante, né, cara? Fornalha de ligas e fornalha de metal. Tá, deixa eu ver... É... O que mais que tem aqui nessa região... Nessa cidade, quer dizer? Alunos... Ah, eu tô esquecendo de aumentar a velocidade, né? Aumenta aí, caramba. Tá, eu precisava colocar aquelas sedes de comércio e não sei o que, né? É verdade, tem que colocar logo isso. Mas tá, eu acho que acabou o problema do carvão aqui. Agora, deixa eu ver como que tá a nossa outra região aqui. A nossa outra cidade, aliás, que é Rio Claro, que foi a nossa primeira cidade, cara. Se vocês não viram ainda a primeira cidade, já que foi um vídeo que já tá mais antigo, né? Dá uma olhada aí nos vídeos, nos primeiros vídeos dessa série aí. Confere, na descrição do vídeo tem a playlist da série. Assiste os primeiros vídeos também que foi legal, cara. Aprendi bastante coisa aqui. Nessa primeira cidade. Tá, ó lá. Tá reclamando que não tem carvão lá ainda, mas beleza. Não sei porquê. Deixa eu ver se tem carvão aqui nessa cidade primeiro. Tem isso? Não, não tem não. Deixa eu tirar isso aqui, ó, pra não vender. Beleza. Cadê o de água? Aqui. Também não quero vender, porque já tá... Nossa, tô usando muita água aqui. Tá. Deixa eu pensar aqui o que que... Onde que tá o trilho de trem aqui? Não tem, né? Tem sim, tem sim, tem aqui. Só que eu não sei se eu posso colocar trilho de trem aqui ainda, vamos ver. Na real, nem sei o que falta nessa cidade. Pra você ter uma ideia de tanto tempo que eu não... Que eu não mexo nessa cidade aqui. Tô reclamando das escolas, deixa eu ver aqui. Educação. Não, a educação tá de boa, vamos ver aqui. Ah, Dr. Voodo de novo. Não, cara, não, cara, não. Toda vez é a mesma coisa. Tá. Ah, lembrei, cara. Essa cidade aqui, ela tinha o problema do... Dessa avenida aqui, ó. Já explico. Já explico melhor. Tá. O que que tem que fazer? 60 alunos frequentando. Tá, beleza, de boa. Tá, aqui, ó. Essa avenida aqui, eu queria passar uma avenida central aqui nessa cidade. Mas não rolou, tá ligado? Porque eu construí a prefeitura aqui e fiz um monte de cagada aqui nessa cidade, tá? É... Ah, até que tem como uma quantia de dinheiro boa pra começar a mexer nela, tá? Isso aqui eu vou arrumar, ó. Porque, né, a gente aprendeu a arrumar direito isso aqui. Então, deixa eu... Vamos lá. Aqui. Eu acho que não vai precisar deletar essa avenida aqui. Aí, ficou mais bonito agora. Não vai precisar eu deletar ela, porque... Né, a gente vai conseguir fazer aí sem precisar deletar. Deixa eu ver... Por enquanto, assim, tá bom. Eu queria ligar ela lá na entrada da cidade, na verdade. Só que eu não sei se eu vou conseguir, cara. Porque é uma cidade costeira aqui. Deixa eu ver. Deixa eu tentar fazer... Como se eu fosse fazer um túnel pra cá, assim. Não, aqui dá pra fazer túnel, cara. Eu acho que tem uma... Tem uma certa facilidade aí pra fazer o túnel. Deixa eu ver. Só que primeiro... Não tô conseguindo enxergar direito, cara. Eu acho que a minha luminosidade aqui do quarto tá meio... Meio bagunçada agora. Nossa. Não vai rolar assim, cara. Eu tenho que passar por trás da... Por trás da... Da cidade aqui. Tá. É que eu quero fazer um túnel aqui, ó. Caramba. Eu vou ter que deletar esse bombeiro, cara. Bom. Dá nada. Vamos nessa. Vou ter que ajeitar essa cidade. Senão a gente vai ter muito problema. Deletar tudo, cara. Tá. Vamos ver se eu consigo assim, já. Ligar lá. Aqui não vai dar. O que tem aqui? Tá. Pode atirar. Vamos lá. Pega aqui, ó. Desculpe. É, sabia, né? Na verdade, na verdade. Deleta tudo isso aqui. Nossa senhora, beleza. Tá ótimo. Não tem problema não. Fui muito rápido no gatilho ali e derrubei tudo. Será que... Cara, eu acho que se eu deletar a prefeitura, dá pra construir de novo depois, né? Com certeza. Não é possível. Tá bom. Essa cidade tá bem no começo, então eu acho que não tem problema a gente fazer isso, cara. A gente já fez isso na outra lá também. Peraí. Aí, mano. Agora ficou top demais, velho. Tá? Aqui eu vou fazer depois uma curva passando pra cá, ó. Assim. Deixa eu ver pra lá. É, não. É. Na verdade. Vai passar uma curva... Bom, não sei. Por enquanto eu acho que eu vou deixar essa cidade... Assim mesmo, cara. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como que essa cidade tá rodando direito, então... Vou deixar assim. Nossa, ficou torto essa rua, né? Essa avenida aí do meio. Porque as guias estão bem tortas, ó. Tá vendo? Tá vendo? Essas guias aqui. Ou não. Ou eu que passei as ruas lá torto antes. Essa outra rua aqui. É. Essa rua aqui tá torta, cara. Deixa ela ficar torta aí. Eu vou... Vamos deletar isso aqui. Vamos deixar eles usarem só essa avenida, cara. Só essa avenida aí. Né? Tá. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que colocar, então, a prefeitura. Casa do prefeito. Primeiro, a valor do terreno. Do terreno. Não, cara. Eu quero o valor do terreno, cara. É aqui que vale mais. Tá. Então vamos colocar a casa do prefeito por aqui. Beleza? Aqui ela valoriza, eu acho, a... Como que se diz? A classe média. Tá. E daí aqui, a gente vai colocar a prefeitura. Só que eu não sei se eu coloco ela na... Na principal. Acho que eu não vou colocar ela na avenida principal, não. Eu vou puxar uma rua por aqui, assim, ó. Deixa eu ver pra aqui. Ok. E daí eu vou colocar a... Câmara municipal. Aqui. Beleza? Agora arruma ela. Segurança. Já tem na região, já tem na região. Segurança não tem na região, né? Então vou colocar um de... Serviços públicos. Vamos colocar serviços públicos. Vamos colocar a de segurança. E beleza. Tá ok. Agora deixa eu ver o que mais que a gente tirou. A gente tirou uma clínica. A gente tirou uma clínica, então. Vou colocar... Olha, dá pra colocar o hospital, hein? Seria legal ter um hospital aqui nessa... Nessa cidade, hein, cara? Porque... Ia fazer a galerinha vir pra cá, né? Ela atende a... A vizinhança? Acho que sim, cara. Vamos colocar um hospital. Se bem que... Bom. Vamos deixar sem hospital por enquanto. A gente vai colocando conforme... A necessidade. Colocar a clínica, então. Mais aqui, assim. Será que eu encho de serviços aqui? Tipo... Bombeiro e clínica aqui? Tá, vou colocar uma clínica bem na frente da prefeitura. Já vou colocar a plaquinha. Vou colocar mais uma ambulância. E vou colocar mais um leito. Que eu sei que vai precisar. Beleza. Deixa eu ver aqui. Delegacia. Tem delegacia nessa cidade? Tem. Tá aqui. Deixa eu ver. Nossa, quanta coisa que abriu, velho. Distrito. Caramba, tem muita coisa pra pôr, velho. Tá, beleza. Bombeiro eu tirei também. Bombeiro maior. Eu acho que não compensa por ele agora. Bombeiro maior. Eu vou colocar ele mais aqui na avenida mesmo. Olha só que cagada isso aqui, cara. Pra que aquela... Mais dois cruzamentos ali inúteis, tá ligado? Ó, aqui também. Deixa eu deletar tudo isso aqui, vai. Arrumar aqui no meio. Seria bom passar uma avenida aqui, né? Aqui no meio, assim. Acho que eu vou passar. Acho que eu vou passar sim. Deixa eu demolir aqui. Beleza. Pega ela de novo. Eu não vou me enrolar muito aqui não, tá? É só pra... É só pra gente fazer isso aqui logo. Aí. Caramba, velho. Destruiu tudo de uma vez. Eu tenho que cuidar com esses controls que eu tô usando, cara. Por que eu não consigo destruir, cara? Porque eu acho que tinha um ponto de ônibus ali. Sei lá. Assim. Beleza. Daí aqui, ó. Passa assim. Tá, aqui pode ser assim. Isso aqui dá pra tirar. Daí eu vou colocar... Porque nas avenidas constroem umas coisas maiores, tá ligado? Umas indústrias maiores. Aí. Beleza. Tá. Ficou torto isso aqui, né? Mas não tem problema. Ok. Tá. Eu já vou então dar upgrade nessas ruas aqui. E daí a gente vai finalizando essa cidade por aqui, eu acho. Vamos ver. Finalizando ou não? Tipo... Finalizando essa reforma de hoje. Né? Que é só um vídeo extra mesmo. E daí eu já vou começar a falar com vocês agora. Essas coisas importantes do... Do canal, tá? Que agora tá chegando a uns 15 minutos aí de vídeo. Eu acho que já tá na hora. Tá. Então é o seguinte. Cara, sobre esse negócio do canal. Eu preciso que vocês me ajudem a decidir... Uma... Outra série, cara. Pra colocar... Não... Olha. Pelo amor de Deus. Eu não vou tirar a série de Sin City. Entendam bem, tá? Eu não vou acabar com a série de Sin City. Eu quero que vocês me ajudem. Me ajudem a escolher aí uma... Uma segunda série pra deixar um paralelo ao Sin City. Porque Sin City a gente posta na terça, na quinta e no sábado. Às quatro e meia da tarde, né? E eu preciso... Eu tô com um pouco de tempinho agora sobrando. E eu preciso que vocês me ajudem a decidir uma série pra colocar segunda, quarta e sexta. Às quatro e meia da tarde também. Tá? Eu preciso... Eu preciso dessa ajuda de vocês. Então... Eu preciso que vocês deixem aí nos comentários. Tá? Dica de jogos que vocês gostem pra... Pra eu pensar em quais que eu coloco aqui no canal, tá? É... Podem falar qualquer jogo que vocês... Mas, cara, realmente jogo que você esteja afim de ver. Tá? Não adianta falar jogo... Ah, grava... Sei lá, tal jogo e não gosta do jogo e não quer vir ver depois. Tá? Porque daí você vai me prejudicar muito. Então... Fala um jogo aí que você goste. Tá? Que... Que fique legal aí em paralelo a Sin City. Menos jogo de cidade, tá? Eu pensei em colocar Cities Skyline. Pensei. Só que, cara... Se eu colocar Cities Skyline junto com o Sin City... Vai parecer que meu canal é só de simulador de cidade, cara. Entendeu? E eu não quero isso. Meu canal é de tudo. Tem FPS aqui. Tem... Tem todo tipo de jogo. Tem estratégia. Tem jogo que tem mais adventure. Tem todo tipo. Tem simulador. Tem de corrida. Tem de tudo aqui, cara. Se você for ver. Sabe? Então, por isso que eu peço. Deixa aí nos comentários. Os tipos de jogos que vocês gostam. E qual jogo que você gostaria de ver aqui no canal. Pode falar qualquer jogo, tá? Eu tenho uma lista... Uma vasta lista de jogos no Steam, tá? Hoje eu acho que eu tô com mais de... Incluindo Steam, Origin e outras plataformas. Eu acho que eu tenho mais de 650 jogos. Tá? Então, tranquilo aí. Pode falar qualquer jogo aí. Que se eu não tiver também, eu dou um jeito de conseguir, tá? Eu tento falar com o desenvolvedor. Pra trazer o jogo pro canal. E geralmente dá certo. Tá? Então, vamos continuando aqui. Era mais isso, tá? Por enquanto. Eu queria mesmo que vocês me ajudassem a decidir uma nova série pra gente aí. Tá bom? Ei, prefeito. Uma das cidades vizinhas está esperando a construção do terminal do ônibus para mandarmos... Ônibus respleto dos trabalhadores. Ah, não tinha terminal de ônibus aqui ainda. Então, bora, cara. Bora fazer. Vai ser muito massa. Se a gente conseguir colocar mais uma série boa aí, vai ser legal. Eu não sei se vocês estão percebendo. Mas eu estava louco. Mas eu estava louco. Eu estou louco esses últimos dias. Estou postando vídeo na segunda e na quarta. Tá? De outros jogos. Pra vocês. Só que vocês não estão conseguindo ver esses jogos. Eu não sei se é o YouTube que não está notificando vocês. Eu não sei se é vocês que não estão dando interesse a outros jogos. Só não sei se incite. Tá bom? É... Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Vou colocar aqui. Tá? Então... Eu acho que é o YouTube que não está notificando vocês. Porque o YouTube vê que vocês têm interesse só em SimCity. Daí eles acham que vocês só gostam de SimCity na vida. Entendeu? Porque o YouTube é meio burro mesmo, cara. O YouTube é meio jaguara com isso aí. Então... Ativa as notificações do canal. Lá do lado onde tem a tua inscrição ali. Onde mostra que você está inscrito no canal. Aquele botãozinho cinza. Vermelho ali do YouTube. É... Também tem a opção de você clicar no sininho. Para você receber as notificações, tá? Pode ser isso. Pode ser que vocês não estejam recebendo as minhas notificações. Meus vídeos aí. No e-mail de vocês. Ou no celular de vocês aí. Com os últimos vídeos. Porque realmente os últimos vídeos que eu postei na segunda e na quarta. Olha, deu... Sério, foi desanimador, cara. Cheguei a desanimar, assim. Com eles, tá? E são jogos excelentes, cara. Se vocês forem ver, vejam aí. São jogos bons. Tá? Então... Ajuda eu decidir aí uma nova série aí para a gente, tá? Afinal de contas... Eu acho que vocês estão gostando do canal também. Assim como eu. Estou gostando de trabalhar aqui com vocês. Eu não coloquei o bombeiro, né? Então vamos pôr o bombeiro. Tá. Nossa, vai ficar cheio de... De serviço aqui nessa rua, ó. Tá. Não. Tem que colocar esse cara. Aí, agora sim. Sininho. Plaqueta. E bandeira. Ok? Beleza. Deixa eu ver o que mais... Tá reclamando ainda, cara. Tá. Vamos ver o que mais. Só vamos, então, ver o que falta aqui nessa cidade. Tá. Beleza. Vamos colocar mais parques. Instale um parque. Vamos colocar um parque, então, aqui para... Colocar um natural aqui. Parque com pista sinuosa. Vamos aumentar o valor do terreno para cá, cara? Para cá, então. Essa cidade, vocês viram que eu fiz ela tudo em T, assim, os cruzamentos, ó. Eu não liguei... Eu não fiz cruzamento de cruz, ó. Tá. E aí, depois, em off, eu vou arrumar essas ruas aqui, porque eu acho que é meio chato ficar fazendo essas ruas, né? Beleza. Eles querem colocar mais um bombeiro. Beleza. Ótimo. E eu acho que é isso. Eu acho que essa cidade aqui deu, por enquanto. Deixa eu ver aqui a escola. Tá. Tudo tranquilo. É, eu acho que essa cidade está sucia agora. A gente conseguiu arrumar aqui. Ah, uma coisa que eu podia colocar é o trilho de trem já, né? Que daí eu consigo levar a gente lá para a minha cidade, cara. Lá para a minha cidade turística. Então, vamos pôr. Trens. Ótimo, ótimo. Dá para pôr. Então, deixa eu... Opa, o que eu fiz? Trem. Cara, é o mesmo preço? Não, não é o mesmo preço. Vamos colocar esse trilho de trem normal, então. Vou colocar ele aqui, ó. Mais perto da indústria aqui, ó. Não, esse, cara. É isso. Beleza. Vamos colocar esse cara. Aí, agora, colocar a rua ligando. É, rua de alta densidade. Tá. Vamos ligar esse na indústria. Ah, tá. É que aqui tem a... Meu Deus do céu. É que aqui tem a... A coisa de lixo. Tá, vem aqui na guia. Nossa, o que eu estava fazendo na... O que eu estava na cabeça, né? Tá, beleza. Aqui. Ok. E daí, agora aqui. Faz uma de curva agora. Opa, não, cara. Mas que diacho. Deixa eu fazer uma reta até lá, então, aqui. Pega isso aqui. Mas, caramba, vai. Assim. Beleza. Daí, agora eu pego essa daqui. Beleza. Aí, aqui também eu vou arrumar, ó. Fazer uma curva aqui, em vez de fazer um... Um desse esquema ali. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Aqui tem... Tem 46 passageiros. Dá para editar e colocar a plaquinha aqui, ó. Aê, meu irmão. Vamos lá. Aí, ó. Train Station. Tá bom, tem que colocar um ponto de ônibus aqui, né? Porque rapidão a gente já coloca. Calma aí. Vamos lá, ponto de ônibus. Aqui, beleza. E o outro do outro lado da rua. Ok. Aqui dá para arrumar, ó. Opa, cuidado, Maicon. Eu já ia meter a... Destruir a rua inteira. Aê, agora sim, mano. Olha só essa rua, como que está de trânsito, cara. Vou ter que dar um upgrade nela. Calma aí. Eu não consigo sair da cidade, né? Aí, beleza. O que a galera está usando tanto essa rua aqui? Sei lá, meu irmão. Está usando mesmo. Olha que cagada que eu fiz aqui. Depois eu arrumo, então, outro dia. Tá, essa cidade está de boa, então vamos finalizar ela por aqui, por enquanto. Tá. Fecha isso aí. Deixa eu ver... Aqui arrumou a questão do carvão? Não, ainda precisa do carvão, cara. Como assim, bicho? Como assim precisa de carvão tanto assim, cara? Eu não estou entendendo esse esquema do carvão. Me ajudem aí, cara. Vocês que manjam aí. Vocês são mestres em C-City aí, cara. Está faltando carvão na região, velho. Mas é só na cidade que produz carvão. Vai entender. Eu acho que é por causa da produção de liga, será? Pode ser, pode ser, hein? Eu estou produzindo... Entendeu? Eu estou... Olha aqui, ó. Vamos ver. Fazer uma análise aqui. Está aqui, ó. Aqui é a minha produção de... De fundição, né? Aqui é a nossa fundição. Então, remessa as locais ativadas de minério. Beleza. Caraca, mano. Está faltando carvão mesmo, cara. Ó, o carvão eu estou usando no local. E o metal eu estou exportando. Tá, e aqui? Aqui é só minério, né? Ó, só minério. Estou exportando minério. Tá, vamos ver. Aqui eu não posso colocar mais nada. Limite atingido. Cara, só se eu colocar mais uma extratora de carvão. Só que eu não sei se eu vou fazer isso não, cara. Porque vai poluir pra caramba a minha cidade. E, tipo, não tem... Olha. Olha isso, cara. E tem carvão ali, velho. Não sei o que tanto estão reclamando desse carvão, cara. Não sei o que tanto... Eu vou abandonar isso aí, cara. Nesse queima desse carvão aí. Tá. Eu acho que dá pra colocar mais um... Um extrator de carvão, então. Vamos ver. Cadê? Onde que era mesmo aqui? Extração. Mas que caramba, velho. Ah, mineração. Carvão. Mina. Sede. Olha, é isso que eu preciso, cara. Divisão de engenharia em uma sede de metais. Onde que é a sede de metais? É lá. Divisão de engenharia. Pra fazer mais carvão, cara. Por que tá reprovado? Ah, eu só posso colocar um, cara. Aff, velho. Mano, eu vou tirar isso aqui. Beleza. Agora vamos ver se eu consigo. Vamos, caramba. Por que tá reprovado, cara? Ah, porque eu já coloquei a... Porque eu já tenho a fundição, né? Então eu não posso colocar... Que merda, velho. Que merda mesmo. Eu não posso colocar a divisão... Vamos! Divisão de engenharia, cara. Eu tenho que destruir a minha usina de fundição daí pra fazer ela de engenharia. Que porcaria, velho. Tá bom. Vivendo e aprendendo, né, cara? Vamos, então, colocar mais uma de... Extrator aí, ó. Porque... 96 por dia. 24 por dia. Olha a diferença, cara. Olha a diferença dessa parada, velho. Eu vou colocar aqui mesmo, cara. Tá, eu vou tirar essa rua aqui, então. Tá bom. Daí, agora vamos lá. Eu preciso de carvão, cara. Eles colocam bem aqui no meio, assim. Tá, e agora vamos lá. Vamos extrair carvão, cara. Coloca a placa aí. Cadê? Olha, esse aqui. Olha. Ah, não. Mas aqui é a do Omega Q, então eu não quero. Não quero agora. 211. 201. Olha aí, 223. Beleza. E agora os carrinhos. Um. Olha, ok. Agora tem que produzir carvão pra dedéu aí, cara. Ó, só a carvoaria aqui, hein. Nossa senhora, velho. Pensa no bagulho que extrai carvão. E olha, aí essa cidade tá perdendo dinheiro, cara. Olha só. Perdendo não, mas não tá ganhando 600, cara. 120 só, bicho. Eu vou ter que dar uma upgrade aí. Nossa, eu tinha esquecido dessa loucura que eu tinha feito, ó. Tinha esquecido mesmo. Tá, deixa eu ver. Vamos voltar pra cidade. Pra cidade não. Pra região. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada nessa aqui geral agora. Tá bom. Esse vídeo vai ficar com uns 35 minutos. Tá bom, vídeo extra. Espero que vocês consigam ver até aqui. Chegaram até aqui. Vamos ver. Mansão Maxis. Ah, tá. A gente tá com a do lixo. Ah, terminal de balsas. Isso aqui é pro vídeo da série certo. Não é vídeo extra, não, cara. Isso aqui eu tinha prometido lá colocar. Não coloquei ainda. Isso aqui não vai colocar no vídeo extra, não. Tá bom. Ah, verdade. Peraí, peraí. Deixa eu... Ixi, rapaz. Tá faltando carvão em todo lugar, cara. Olha só. Tá faltando carvão pra todo lugar. Vamos voltar lá então na outra cidade aqui. Eu tenho que exportar carvão mesmo, cara. Eu tenho que exportar carvão ali. Senão a outra cidade vai ficar sem carvão também. Já viu daí. Que droga, hein, velho. Vamos, carrega. Bom, então lembrando, pessoal. Dá uma dica aí de jogo pra mim fazer, cara. Porque eu tentei trazer três, quatro jogos aí diferentes. Jogos excelentes, sabe? Tirando o Strafe. O Strafe eu não ia fazer série mesmo. O Strafe é mais conhecendo o jogo mesmo e pronto. Tá? Tem até a série que eu comecei aí, que é conhecendo o jogo. Que é só colocando jogos que eu recebo aí. Jogos novos pra mostrar rapidamente pra vocês, tá? Mas o Off-World Trade and Company foi um jogo que eu gostei. Tá? Deixa eu ver... O Ashes of Singularity eu gostei pra caramba. Eu tava bem afim de fazer série. Tá? Mas só vou fazer se der views, né? Bom. Vamos ver. Eu pensei até em Age, sabe? Age of Empires. Sabe? Eu tenho a versão nova dele lá. Vamos colocar mais uma estação de trem aqui, então? Acho que cabe aqui nesse canto. Ah, vou colocar aqui, ó. Aqui tem espaço. Vou colocar mais uma estação de trem. Tá, aqui a gente já tem trens. Vamos lá. Rapaz, vai ficar legal isso aqui. Tá, aqui o trem. Beleza? Agora vamos ligar as ruas. Eu não sei aqui tanta... Que falta dinheiro nessa cidade, cara. Tá bom. Agora faz assim, ó. Beleza. Ficou... Ficou, mas não tem problema. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou ligar pra aqui, ó. Não. Não é aqui mesmo, vai. Será que eu vou fazer um túnel aqui? Olha lá. Vamos ver. Ah, mas daí fica muito... Pera aí. Deixa eu... Fazer direito o esquema aqui. É que daí, ó... Que caramba, velho. Ia ficar tão legal um túnel aqui, porque daí eu consigo aproveitar melhor o espaço. Deixa eu fazer então assim, ó. Faz aqui. Assim. Não, pode demolir. Pode demolir isso aqui. Não tá legal. Vamos fazer direito. Nossa, mas esse shift aqui não tá me ajudando em nada mesmo, cara. Esse negócio de apertar o shift aqui tá me atrapalhando, na verdade. Não tá deixando eu fazer a curva do jeito que eu quero, não. Ah, esse aqui já acho, velho. Tá, não vai rolar. Nem por cima, nem por baixo. Aí, pronto. É só pra ligar a cidade mesmo. Não sei o que que eu tô me enrolando. Tá, vamos ver. Zero passageiros. Colocar um ponto de ônibus ali, né? Acho que ajuda bastante um ponto de ônibus aqui. Um desse lado e um desse lado. Ok, mais um aqui. Beleza. É, isso aí. Deixa eu ver. Ótimo. Bom, eu acho que é isso aí. Depois eu dou uma olhada no orçamento e ver o porquê. O que que era esse? Centro de Exposições é na outra cidade, me desculpe. Não é aqui não. Bom, pessoal, mas eu acho que eu vou... Vamos voltar aqui pra região. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo extra, então. Tá bom? Se vocês gostaram do vídeo extra também, Além de dizer aí nos comentários se vocês... Quais jogos vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Eu acredito que vocês têm uma vasta lista de jogos que vocês desejam ver ou que vocês estão vendo hoje em dia, tá? Além de SimCity, que eu gostaria de trazer aqui pro canal também, que é do meu gosto também, tá? Então eu espero que vocês digam aí nos comentários quais que vocês querem ver aqui, tá? E eu espero que vocês também digam aí nos comentários se vocês gostaram desse esquema de vídeo extra, tá bom? É um vídeo extra durante a semana. Esse vídeo extra é especificamente de SimCity, tá? Mas a gente pode fazer também, todo um dia na semana, colocar um vídeo extra, tá? Porque daí a gente vai ter, então, segunda, quarta e sexta, uma série de um outro jogo que vocês vão escolher aí. Eu vou decidir... Eu vou analisar quais jogos vocês falaram mais nos comentários. E também terça, quinta e sábado é SimCity. E daí, sei lá, no domingo pode ser o vídeo extra, entendeu? Eu tô postando vídeo extra hoje, né? Na sexta aí, porque eu preciso saber urgentemente pra segunda uma série nova, sabe? No máximo, sei lá, quarta começar uma outra série aqui no canal. Porque realmente vai ser legal fazer. E, bom, então é isso. Beleza? Diga aí nos comentários quais jogos querem e se querem vídeos extras dessa série de SimCity e vídeos extras durante a semana pra gente conversar também sobre qualquer assunto aí, beleza? Pessoal, muito obrigado pelo apoio de sempre. Vocês são demais mesmo, tá? Eu tô muito feliz com o apoio de vocês aí no canal. Beleza? Valeu! Aquele abraço. Logo, logo tem mais e... Tchau, tchau.